Música Ampliada a imunização contra o HPV. A partir de agora, a vacina vai proteger meninas de 9 a 13 anos de idade contra o vírus, que é responsável por 95% dos casos de câncer do colo do útero. No Brasil, a cada ano, quase 700 mil pessoas são infectadas por algum tipo do vírus. Veja nesta reportagem da redação da NBR. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra o HPV ao Sistema Único de Saúde. As meninas de 9 a 13 anos vão receber as três doses necessárias da vacina contra quatro tipos de vírus, que são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo do útero. Música Nós vamos vacinar em 2014 todas as meninas com 11, 12 e 13 anos. Em 2015, nós vamos vacinar com 9, 10 e 11 e, a partir daí, as meninas com 9 anos. Todas as meninas receberão a informação para levar a sua família, as famílias vão autorizar e, a partir daí, elas tomam a primeira dose, seis meses depois a segunda dose e a terceira dose cinco anos depois. O Programa Nacional de Imunizações completa 40 anos. Criado em 1973, o programa representa uma importante política pública destinada à proteção da população brasileira contra doenças evitáveis. Nesses 40 anos, as ações de vacinação contribuíram de forma significativa para a erradicação nas áreas urbanas do país, da febre amarela e da varíola. Outro resultado importante é que, nos últimos 22 anos, nenhum caso de paralisia infantil foi registrado no país e, pelo menos nos últimos 10 anos, nenhum de sarampo. Além disso, de acordo com os dados do Unicef, o Programa Brasileiro de Imunizações contribuiu para reduzir em 77% a mortalidade infantil no país. A taxa de mortalidade na infância caiu cerca de 77% nos últimos 20 anos. As ações de imunizações foram responsáveis substancialmente por essa transformação. Este funcionário público e a mulher tiraram o dia para levar o filho Michel de apenas 3 dias de vida para as primeiras vacinas. A criança é muito boa porque é a forma dela estar sempre saudável e não contrair nenhuma doença grave, nenhuma doença contagiosa, enfim, é algo que prejudica sua saúde e por isso que a gente está aqui. Relaxa. Eu vou conversar. Eu vou conversar. Legenda Adriana Zanotto